Aprendi a tocar viola e não tive professor Fiz esse pagode novo só pra mostrar meu valor E dizer algumas coisas que um dia alguém me contou É um ditado muito certo, já dizia meu avô Na boca de quem não presta o que é ré bom não tem valor Sou uma cabocla do mato, canto com os passarinhos Com Deus é a viola no braço, eu nunca estou sozinha No jardim que eu cultivo, roseira não dá espinho Pra uma ave abandonada, oito garrancho é um ninho Pra quem já está perdido, qualquer vereda é caminho Água bate em pedra dura que fura e não abolece A lavoura que eu planto, mesmo que não chove e cresce Sei que quem bate não lembra, quem apanha não esquece Desprezo de um falso amor, meu coração não padece Terreiro que o galo canta, galinhado obedece Na entrada do portão, o tapete vira de capacho Na cordilheira dos andes, a maneira não dá encaixa No ponteio da viola, meus dedos correm no aço No batidão do pagode, tudo que eu procuro eu acho Doa a viola de presente pra quem já está perdido, tudo que eu procuro eu acho O que eu acho que é um falso amor, meu coração é um falso amor